Então eu gostaria de dar início oferecendo as minhas humildes reverências aos pés de lote do meu mais amado Guru Deva, e também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Então continuando a leitura do capítulo 11, perdão, capítulo 12. A gente está avançando tão rápido que eu já perco aqui até a ordem dos capítulos. Bom, aqui no capítulo 12, então, nós lemos anteontem, perdão, até o verso 2. O verso 2, Krishna claramente estabelece, mais uma vez, a superioridade do processo de Bhakta Yoga. Ele diz que aqueles yogis que têm fé transcendental e, por isso, sempre se ocupam no serviço devocional, a sua forma de Shama Sundara, ou seja, a sua forma original de Vrindavana, do Krishna que habita em Vrindavana, eles são os mais elevados, eles são os melhores, Krishna diz, dentre todos aqueles versados na ciência do Yoga. Então Krishna diz, esta é a minha opinião. Então vale a pena a gente dar uma olhada aqui no comentário de Shudavishanath Akravati Thakur, no qual ele diz que Krishna responde a Arjuna da seguinte maneira, meus devotos são os melhores dentre os yogis, que com fé transcendental estão livres da influência dos modos da natureza material. Eles têm a sua mente fixa na minha forma de Shama Sundara? Shama Sundara significa a bela forma escura de Krishna. Krishna tem uma cor escura. A gente pode dizer que seja um azul bem escuro, misturado com turquesa, misturado com preto, misturado com cinza chumbo, das nuvens carregadas de chuva. É uma cor que, de fato, não se compara a nada neste mundo material, mas fica em torno dessas cores que eu mencionei. Então, eles têm sempre o desejo de se unir comigo, de se unir, ou seja, de estar comigo e de me servir. Isso significa yoga, você querer estar unido com Deus. Unir não significa fundir. São duas palavras completamente diferentes. Quando você funde, você mistura duas coisas que vão se tornar uma outra. Mas unir significa juntar, significa aproximar. Então, por exemplo, uma pessoa uniu os parentes durante o seu aniversário. Então, ela uniu os parentes, ela conseguiu juntá-los. Então, todos estavam juntos, congregados, no mesmo local. Se ela tivesse dito que ela fundiu os parentes, então ela teria conseguido a façanha de fazer com que todos os parentes ficassem dentro de um só corpo, numa mistura. Então, aqueles que desejam fundir-se em Deus, fundir-se no aspecto impessoal de Deus, no Brahman, na verdade, eles não estão praticando yoga. Estão praticando a fusão. E essa fusão, ela não é, de fato, nem mesmo recomendada, o que dizer de descrita como possível. nas escrituras védicas. Isso, na verdade, é uma especulação criada por uma linha de filósofos especuladores, chamados de Mayavadas, que têm esse desejo de fundir-se no aspecto absoluto de Deus. Isso também é uma influência do Budismo. O Budismo também tem essa mesma ideia que é o nirvana. O nirvana seria a fusão na existência absoluta ou no nada. Porque, para eles, o conceito de existência absoluta é simplesmente nada, vazio. Então, continuando aqui, Jilabushanath Chakravita Thakur, ele cita um verso do Bhagavatam, 11, 25, 27, que diz A fé que está debruçada sobre o eu, sobre a alma, ela está no modo da bondade, em Satwaguna. A fé que se debruça sobre o karma e tem o foco nas atividades materiais está no modo da paixão, o Rájaguna. E a fé que se debruça sobre atividades irreligiosas está baseada no modo da ignorância, ou Tamaguna. Porém, a fé que se baseia no serviço a Krishna, como o objeto transcendental, é uma fé baseada em Nirguna, ou seja, livre da influência desses três modos. Então, nem mesmo a fé baseada em Satwaguna, no modo da bondade, ela é, na verdade, para nós, interessante. Por quê? Porque, ainda assim, ela está sob a influência da energia material. Por mais que seja uma fé um pouco melhor, uma fé que esteja baseada na relação com a alma, ainda assim, ela não está baseada na relação com Deus. Então, por isso, ela também deve ser rejeitada. Então, nós seguimos sempre o modo chamado Nirguna, que é o modo que é livre das influências materiais, ou seja, ele tem uma natureza transcendental. E aqui no comentário de Shila Gurudeva, ele também cita um verso do Bhagavatam, na verdade, é o mesmo verso do Bhagavatam que ele cita, mas ele cita um outro verso do Chita Nityaritamrita, que é um verso famoso, que é do Madhya Lila 22, 62, que diz, fé significa ter uma certeza firme de que pela mera prática de Bhaktioga, todas as nossas necessidades serão supridas. Ou seja, a nossa parte kármica de sobrevivência e de relações materiais, tudo isso será suprido automaticamente por Krishna. Aquele que adora o Senhor Supremo, ele tem que ter fé de que Krishna é o mantenedor, Krishna é o protetor. de que se nós nos dedicarmos exclusivamente à sua adoração, ou adoração dele, de Krishna, automaticamente o que nós precisamos para sobreviver será, vamos dizer, suprido para nós sem sombra de dúvidas. E Krishna dá vários exemplos disso durante várias passagens do Shumadu Bhāgavatam. Aqui no próprio Bhagavad Gita, Krishna diz Ananyas Tintai Otomam Jejana Paripasete Ou seja, aqueles que me adoram com devoção exclusiva, eu mantenho o que eles têm e lhes trago aquilo que eles necessitam. Tem uma história famosa que vale a pena a gente relatar, foi de um brahmana que vivia com a sua esposa, mas ele era um brahmana renunciado, ele não trabalhava, não fazia nenhuma atividade que gerasse renda, simplesmente ele esmolava. Então, todos os dias de manhã ele lia o Bhagavad Gita, ele orava, fazia os seus rituais bramínicos e depois ele partia para o mercado e para as casas das pessoas pedindo doações. Bom, um belo dia ele abriu a página do Gita, chegou neste verso que eu recitei para vocês, Ananis Tintai Atomão e ele ficou pensando será mesmo que é verdade que Krishna vai trazer o que eu preciso e manter aquilo que eu tenho mas eu tenho vivido em extrema miséria por várias vezes eu não consigo conseguir nenhum tipo de doação eu acho que na verdade isso aqui não está correto e ele ficou em dúvida sobre o fato de que Krishna ele pessoalmente traria e supriria as necessidades daquele devoto então ele fez um risco nesse verso porque ele disse não Krishna não vai perder o seu tempo vindo até aqui para suprir necessidades de pessoas então ele riscou aquele verso fechou e foi fazer a sua coleta foi fazer a sua mendicância resultado nesse meio tempo chega um garoto carregando um saco pesado de mantimentos e bate na porta da casa dele e a esposa dele vem atender a porta e ela pergunta quem era e o menino se apresenta e disse que foi enviado pelo marido dela e estava com um saco muito pesado de mantimentos e precisava descarregar dentro da casa naquele momento a esposa de tão pobre ela não tinha na verdade nenhuma roupa adequada para receber aquele aquele garoto em casa então ela procurou se cobrir da melhor maneira possível para receber o menino e ela abre a porta o menino coloca o fardo pesado e diz para ela olha hoje o seu marido pediu que eu trouxesse aqui esses mantimentos porque ele ele fez uma coleta muito grande e ele ainda por cima me forçou a carregar esse fardo pesado e ainda bateu nas minhas costas ele mostrou a marca tinha um risco lanhado nas costas do menino ele falou ele bateu em mim porque eu não queria carregar esse fardo pesado mas ainda assim ele me obrigou aí a esposa começou a ficar comovida nossa mas como isso é possível o que aconteceu com meu esposo hoje como ele pôde agir dessa maneira e ela falou tudo bem entra eu vou cuidar de você você senta aqui eu vou começar a cozinhar e quero que você aceite uma refeição aqui comigo então ela falou olha você senta aqui eu vou começar a preparar e quando ficar tudo pronto eu te chamo ele falou tudo bem ele ficou sentadinho e ela foi começar a preparar se ocupou naquilo tudo e resultado algum tempo depois o marido retorna a casa quando ele retorna a casa a esposa recebe ele furiosa e começa a dar uma bronca nele dizendo quem você pensa que é para bater naquele menino forçar ele a carregar esse fardo pesado você não tem nenhum tipo de compaixão no seu coração o que aconteceu com você o seu coração ficou duro dessa forma e o marido surpreso responde para ela mas o que você está falando eu não sei de nada disso que você está dizendo que menino é esse que fardo é esse ela fala como você é cínico como você pode ser cínico a esse ponto veja só esse menino trouxe esse fardo cheio aqui de mantimentos e me disse que você forçou ele a trazer e ainda bateu nas costas ele me mostrou tinha uma marca nas costas dele aí o marido começa a falar mas que menino onde está esse menino ela foi olhar onde o menino tinha ficado sentado quando viu ele não estava ali presente mais aí o marido falou olha você deve estar com algum problema porque não tem menino nenhum aqui quem foi que trouxe esses alimentos ela falou não o menino veio e tentou explicar para ele de alguma forma aí o marido num momento ele ficou pensativo e foi até o Bhagavad Gita dele e ele abriu na página que ele havia deixado a leitura naquele verso que ele havia feito um risco e o verso não estava mais arriscado e aí ele mostrou para esposa veja veja que antes de eu sair hoje eu fiz um risco neste verso mas agora o verso não está mais riscado eu acho que quem trouxe esses mantimentos foi o próprio Krishna e a marca que você viu nas costas dele na verdade foi o risco que eu fiz aqui no livro e aí ele começa a ir cair em prantos e agradece e ora os dois entram em total vamos dizer assim estado de graça por ter tido essa prova de que Krishna realmente vem e ele supre as necessidades dos seus devotos Krishna ele não está aqui no Bhagavad Gita inventando histórias não está aqui criando um imaginário popular mitos e coisas assim não Krishna ele está de fato dizendo a mais pura verdade o que quer que esteja escrito aqui é para ser considerado ao pé da letra não há outra opção não há outra opção Krishna ele veio ao mundo não foi para brincar com a gente não foi para criar uma expectativa fazer promessas de um político que simplesmente engana e depois não cumpre não o problema é que nós estamos acostumados infelizmente com essa natureza dissimulada e hipócrita das pessoas e principalmente dos políticos e líderes religiosos de modo geral que nós acabamos duvidando da palavra de Deus e de que de fato ele vai cumprir com as suas promessas e Krishna diz aqui ele diz aqui a gente lê alguns versos anteriores no capítulo 9 se não me engano que Krishna diz para Arjuna vai e declara em público que o meu devoto jamais perece vai e declara Krishna diz para Arjuna ou seja espalhe para todos que eu disse que o meu devoto jamais perece ok então vamos dar sequência agora aos versos 3 e 4 mas aqueles que adoram esta minha forma eterna e manifesta que permeia tudo inconcebível imutável indescritível e sem características chamada de Brahma Swarupa enquanto controla os seus sentidos mantém uma visão equânime em todas as situações e se ocupa em atividades para o bem estar dos seres ele também me alcança ou seja aqui Krishna diz que aqueles que adoram a minha forma impessoal ou o Brahma Jyoti que ele chama de Nirvishesha Brahma Swarupa são inferiores aos devotos que adoram a forma Shama Sundara porque a forma de Deus ela é superior ao aspecto da não forma mas de qualquer forma Krishna diz ainda assim aqueles que me adoram nesse aspecto impessoal também vem até mim porque Krishna também existe neste aspecto ou seja é existe uma forma de devoção também para o aspecto impessoal então aqui a gente tem que fazer uma distinção entre aqueles que são impersonalistas e aqueles que são maiavades os impersonalistas eles reconhecem o aspecto de Deus sem forma e o adoram mas com um sentimento não de que eles são aquele aspecto sem forma não de que eles querem se fundir nesse aspecto mas de que eles querem simplesmente contemplar e adorar esse aspecto já os maiavades eles têm eles têm a identificação de que eles são o próprio brahman de que eles são essa própria esse próprio aspecto impessoal de Deus e portanto essa fusão seria um movimento natural para eles no momento da liberação então tem essa diferença correto então os impersonalistas não são ruins não são pessoas que a gente deve tomar como fazendo algo de errado não eles apenas não têm a atração por adorar a pessoa divina mas adoram o aspecto impessoal ok então verso 5 aqueles cujas mentes estão atraídas para o aspecto impessoal experimentam grande dificuldade porque aqueles que se identificam com o corpo aqueles que identificam o corpo como sendo a própria alma o próprio eu tem dificuldade para desenvolver uma estabilidade naquilo que é imanifesto ou seja aqui no comentário o Slavishanat Kouetakur diz que aqueles que desejam experimentar ou conhecer o aspecto impessoal de Deus Brahma eles devem praticar de maneira extremamente difícil um processo para alcançar isso isso é um grande obstáculo para aqueles indivíduos que querem na verdade perceber algo que não está manifesto ou seja esse aspecto imanifesto ele não é vamos dizer assim visível nem palpável e difícil percepção então ele não tem qualidades ele não tem atributos fica difícil você conseguir de fato identificá-lo e se tornar acessível para você então ele diz claramente aqui aquele que quer seguir esse processo vai ter problemas porque não é fácil é algo extremamente difícil requer muita austeridade requer muita dedicação muita concentração uma disciplina extrema enquanto que você estabelecer a relação com a pessoa de Deus é muito mais fácil porque ele já está ali diante de você ele já tem as suas descrições já tem a sua manifestação sua revelação e tem as deidades tem a forma tem as escrituras que explicam tudo então é muito mais fácil agora o Brahman ele não pode ser descrito ele não tem definição pelo menos para a nossa linguagem então dessa forma Krishna deixa bem claro que caso você queira seguir por esse lado você precisa estar certo de que não será fácil então aqui no comentário de Shila Gurudeva ele cita Shila Bhakti Vooda Thakur Shila Bhakti Vooda Thakur diz que a diferença entre um Gyan Yogi e um Bhakti Yogi é que no estado de prática no estágio da prática o Bhakti Yogi pode facilmente cultivar o processo através do qual ele vai alcançar o seu objetivo supremo que é Bhagavan e no tempo devido ele alcança o estado da perfeição sem qualquer problema por outro lado durante a prática do Gyan Yogi ele ele tem que ficar fixo numa realidade imanifesta e precisa sofrer com as dificuldades e problemas dessa prática que é baseada numa concepção de negar aquilo que ele percebe ou aquilo que ele tem como realidade e esse processo de negação requer que ele sempre pense de maneira oposta a atitude natural do amor ou seja da devoção ele precisa negar o aspecto devocional e natural da alma isso causa uma profunda insatisfação para a alma durante esse processo o estado o estágio de perfeição não é inclusive desprovido de medo por quê? porque a sua grupa eterna de Bhagavan não está sendo realizada ou seja a prática não é completa portanto o Gyan Yogi ele para o Gyan Yogi esse destino supremo ele é extremamente miserável bom espero que tenha ficado claro esse ponto que se esforçar para alcançar o aspecto impessoal de Deus é na verdade doloroso para a alma e também para o próprio praticante em si enquanto mente e corpo porque simplesmente é necessário negar o aspecto devocional e suprimir essa tendência natural da alma de amar a Deus muito bonita essa definição de Shilabak Tvidotakur versos 6 e 7 mas aqueles que se dedicam de todo o coração com todas as suas ações a mim com o objetivo de me alcançar absorvendo-se exclusivamente na minha adoração com devoção exclusiva eu os premio liberando-os do oceano de nascimento e morte ou seja Krishna vai oferecer a liberação final para aqueles que o adoram e o servem verso 8 fixe a sua mente exclusivamente na minha forma de Shama Sundara e ofereça a sua inteligência a mim assim ao abandonar este corpo você com certeza virá residir comigo sobre isso não tenha qualquer dúvida o Krishna mais uma vez faz uma promessa mantenha a sua mente fixa em mim ou seja entregue a sua inteligência a mim pare de pensar por si mesmo aprenda com aquilo que eu estou ensinando entenda da maneira como eu estou te ensinando não queira criar uma nova realidade a partir da sua própria inteligência e assim dessa maneira fixa ao abandonar o seu corpo você certamente virá morar comigo ou seja você alcançará a minha morada suprema quanto a isso não há qualquer dúvida Krishna deixa bem claro verso 9 ó Dhananjaya se você for capaz de fixar a sua mente perfeitamente em mim então e assim desenvolver uma avidez para me alcançar para através da prática de yoga você certamente me alcançará verso 10 mas mas aí Krishna diz se você for incapaz de se ocupar nesta prática então apenas se dedique aquelas atividades que estão intrinsecamente ligadas a mim porque ao executar tais atividades como shravana e kirtana como ouvir e cantar para o meu prazer você certamente alcançará a perfeição ou seja você pode aos poucos ir praticando atividades devocionais e ir galgando cada vez mais estágios elevados verso 11 se no entanto você for incapaz de executar a bhyasa yoga então simplesmente se abrigue no yoga de oferecer o seu trabalho a mim ou seja karma yoga e com a mente controlada renuncie aos resultados dessas ações ou seja a bhyasa yoga que no caso é bhakti yoga então Krishna diz olha caso você não consiga praticar bhakti yoga então procure praticar karma yoga esse verso é muito importante porque Krishna vai definir a hierarquia ele já definiu anteriormente mas mais uma vez ele reforça essa hierarquia dizendo que o ideal é que você pratique bhakti yoga mas caso você não consiga então você pratique karma yoga correto bom vamos encerrar aqui então que todos tenham um excelente dia e fiquem em paz Hare Krishna von Chaka chaka tchau 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 A CIDADE NO BRASIL